O Sol em si, sobre a água, causa o vapor de água, certo? E o vapor de água sobe, o ar em cima está mais frio, há uma condensação, forma-se a nuvem. Fica ali, sim. Então o que é que causa a nuvem? É o calor do sol. E a água, obviamente tem que haver água, porque não é efeito de água. E essas nuvens, quando a condensação é muita, o que é que vão fazer? Vão tapar o sol! Então aquilo que é criado pelo sol, vai tapar o sol. Cá debaixo da terra, temos as nuvens, cinzentas, cinzentas, não vemos o sol. E é isso que é dito na segunda linha. Tirou da raia, essa fileira de nuvens que é criada pelo calor, pelo brilho do sol, tirou da raia, tendo tapado o quê? Bah-num, o sol. Tendo tapado o sol, viz-se de me bater, está lá, manifesta, brilha, está lá, manifesta. Então assim como uma fileira de nuvens que é criada pelo calor do sol, está lá, manifesta, tapando a luz do sol, não nos deixando ver o sol. Este exemplo é muito giro, vocês vão ver. Tá, tá, da mesma forma. E agora vem o exemplificado, não é? E o que é que é o exemplificado? Atmodita. O dito assim significa que nasceu, que é criado pelo quê? Pelo atma, pelo eu. E o que é que é criado pelo eu? Arranca-te, o ego, a individualidade. Esta individualidade é criada pelo atma. O que é que isto quer dizer? A ignorância, juntamente com a consciência que é o atma, as duas juntas dão origem a quê? Ao ego. É ou não é? A origem é o ego. Eu não teria ego, nenhum de vocês teria individualidade. Se não houvesse nem ignorância, nem houvesse o eu, que é a consciência que vivifica o arrancar, certo? Que está refletido na mente. E agora o mestre está a dar o foco no atma. Então assim como o atma é a causa do ego, porque o ego não existe sem o atma, assim como o pote não existe sem o barro, e o que é que faz o ego? Então, vejam, na segunda linha, tatá significa da mesma forma, tirou da aia, tendo escondido, tendo tapado, atma tatuando uma realidade que é o atma. Então vejam, este ego nasce do atma, que é o meu senso de individualidade, e depois o que é que acontece? A pessoa pensa, eu sou o sol e este corpo mente de personalidade, graças a quê? Graças ao ego. De onde é que nasce o ego? Nasce do atma. Sem o atma não há ego. Da mesma forma, por causa do sol as nuvens surgem, e depois densas tapam o sol. Da mesma forma, a ignorância só existe por causa do atma. E fruto desta ignorância surge o arrancara. É ou não é? Surgem os cinco elementos, e depois os elementais, e depois o corpo sutil, dentro do corpo sutil está o arrancara. E por causa desta arrancara, o que acontece nesta arrancara? Temos ignorância. Há a vara na shakti, e vi que cheio para shakti. E esta arrancara o que é que pensa? Eu sou este corpo mente de personalidade. E este pensamento tapa a natureza verdadeira do eu. Estão vendo que exemplo muito bonito? É muito bonito este exemplo. Sem nunca tapar o eu. Porque vejam, e agora vou dar uma nova amplitude aqui sobre este exemplo. Um extra, que vocês vão ganhar agora. Vejam. Porquê que eu vejo as nuvens? Só vejo as nuvens porque há a luz do sol. Apesar do sol estar lá depois das nuvens, certo? E eu, apesar de não ver o sol diretamente, porque o que eu estou a ver são as nuvens, que tapam o sol, que está lá por trás das nuvens, é somente graças à luz do sol que eu vejo as nuvens. Se vê-se tudo escuro, eu não viajo as nuvens, certo? Então, pelo simples facto de eu ver as nuvens, isso já indica que existe sol. Estão a ver? Isso já indica que existe sol. Pelo simples facto de eu apreciar a existência do meu arrancar, da minha individualidade, isso só já indica a presença da consciência, não é assim? Então, na realidade, vejam, nem as nuvens limitam a apreciação do sol, nem o arrancar limita a apreciação do eu. Na realidade, através do arrancar, eu posso chegar ao eu, em realidade, através das nuvens, eu posso concluir que existe luz do sol. Então, exemplo muito bonito. E esta é a glória da ignorância. A ignorância tem esta glória. Vamos ver?